Ah, produção! Hoje a gente tá aqui pra preparar uma moqueca baiana. Não sei se você prefere moqueca baiana ou capixada, deixa nos comentários pra eu saber. Mas hoje vocês vão aprender a preparar uma moqueca baiana. E ó, eu não vou usar dendê. A gente usa aqui dendê, né? Dendê, coque na minha veia, porque eu sou baiana. Mas eu vou ensinar pra vocês uma versão muito legal também de um azeite temperado que parece muito dendê. Vem cá, produção! Tô aqui com azeite de oliva, páprica defumada, vou colocar também, e cúrcuma em pó. E a gente vai misturar esses ingredientes pra fazer um azeite muito parecido com o azeite de dendê. Olha essa cor! Fica muito parecido. E é esse azeite temperado que eu vou usar na nossa moqueca de hoje. Bora lá! Então agora a gente vai pro nosso fogo, liga o fogo, mede o baixo, pra não queimar. E vamos colocar um pouquinho de azeite, que não é o azeite ainda que a gente preparou. Bota a cebola também. Tô usando cebola roxa, eu gosto, mas pode ser cebola branca. E alho. E bora esperar dourar levemente. Pronto, agora minha gente, vamos colocar abobrinha, palmito. São vegetais que eu achei na minha geladeira, vocês podem usar outros vegetais também, tá? E refogar. Depois de refogar levemente, agora eu vou colocar o pimentão, também demora um pouquinho pra poder cozinhar. Leite vegetal. Esse eu tô usando de castanha, mas vocês podem usar o de fogo também. E deixa cozinhando mais um pouco. E o processo é bem rapidinho mesmo. Enquanto tu tá cozinhando aqui do lado, eu tô cortando aqui a banana da terra, produção. Que é a banana da terra mesmo, deliciosa. Pega a banana toda e bota na nossa panela. Pra cozinhar junto com todos os outros vegetais. E agora chegou a hora dele. Nosso azeite super temperado. A gente vai colocar aos poucos. Eu vou colocar alguns fios. Porque a gente vai cozinhando mesmo aos poucos com ele. Aí agora a gente vai envolver todos os vegetais com esse azeite temperado. E deixar cozinhar por mais 3 a 5 minutos. Agora eu vou colocar o tomate. Pra poder cozinhar junto também. O tomate tem bastante água. Cozinha bem rápido, hein gente? Vamos colocar umas gotinhas de limão. Tempera com sal a gosto. E uma pimentinha preta. Já tá quase no ponto, minha gente. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Esse azeite tá incrível. Aqui é coentro. Dá um cheiro gostoso. Vocês podem colocar também salsa. Ou se não gostar, não precisa colocar. E bora almoçar, né minha gente? Ficou incrível. Eu vou servir com arroz. Aqui eu tenho arroz integral. Olha isso. E eu vou servir com uma farinha de coco também. Todos os ingredientes e o modo de preparo dessa delícia. Tá no aplicativo da Cozinha FitFat. E agora é hora da gente provar. Hummm.